Aloha, monitores de ondas, bom dia praia do Tombo, Guarujá, São Paulo. É como eu venho dizendo, o mar se organizando, apenas a atuação no momento, a angulação classificada como suel, ainda ventou bastante, até uma, duas horas da manhã, depois que o vento lutou no Noroeste e começou a bater esse terrauzão, o mar vem se organizando e vai se organizar ao longo do dia, desse dia lindo. Aloha, galera!